E aí, turma! Vamos continuar a correção das questões de matemática do concurso de Suzano. Paramos na questão de número 21. Em uma empresa, uma telefonista que trabalha no período da manhã e no período da tarde atendeu 150 chamadas telefônicas em um dia. A razão do número de chamadas atendidas no período da manhã para o número de chamadas atendidas no período da tarde foi 2 terços. O número de chamadas atendidas no período da manhã foi... Muito bem, turma! Temos uma questão envolvendo razão e proporção. Nesse caso, fica simples de a gente resolver pela constante de proporcionalidade. Ele disse que a razão do número de chamadas atendidas no período da manhã para o número de chamadas atendidas no período da tarde foi 2 terços. Então, no período da manhã, eu posso considerar 2 vezes a constante de proporcionalidade. E no período da tarde, nós vamos ter 3 vezes a constante de proporcionalidade. Pois a razão entre a manhã e a tarde, nós vamos ter 2k sobre 3k. Cancelando aquele k em cima e embaixo, de fato, vamos ter 2 terços. Nesse caso, vai facilitar com a constante de proporcionalidade porque nós temos o total de chamadas 150. Então, se eu somar as chamadas da manhã com as da tarde, que é 2k mais 3k, isso fecha 150. Concorda comigo? Então, 2k mais 3k, temos 150. Resolvendo a equação do primeiro grau, 2k mais 3k, temos 5k. O 5 agora está multiplicando. Ele vai passar dividindo o 150. 150 dividido por 5. 15 dividido por 5, temos 3, seguido de um zero, 30. Então, a constante de proporcionalidade k é 30. Então, na manhã, nós vamos ter ele, que é o número de chamadas atendidas no período da manhã. 2 vezes 30, que é o valor do k. Substituindo, temos 60. Alternativa correta a... Se ele pedisse da tarde, teríamos 3 vezes 30, que seria 90, mas não foi o caso. Show de bola? Vamos para a próxima questão. 22. Em uma sala, há duas mesas, ambas com tampos retangulares A e B, cujas medidas em centímetros estão indicadas nas figuras. Se o perímetro do tampo A é 320 centímetros, a área do tampo B é... Muito bem, turma. Nós temos uma questão envolvendo perímetro e área. Inicialmente, nós vamos descobrir a medida daquele x pela informação que ele disse que o perímetro do tampo A é 320 centímetros. Então, o perímetro do tampo A, que eu vou chamar de PA, é 320. Lembre-se que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, aqui em cima, nós vamos ter x, são medidas congruentes, certo? Ali embaixo, a x aqui também é x. Aqui à esquerda, temos 70, que ao lado direito também teremos 70. Se o perímetro é 320, somando todo mundo, x mais x, temos 2x, mais 70 com 70, temos 140. Isso fecha 320. Então, agora, resolvendo a equação, 140 está somando, passou-se o traindo. Então, nós vamos ter 2x igual 320 menos 140. Nós temos aqui o zero. 2 menos 4 não dá, pegou emprestado. Aqui ficou valendo 2. 12 menos 4, 8. 2 menos 1, 1. Temos 180. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 180 dividido por 2, nós temos 90. Encontrei a medida do x. Agora, já sei que o x é 90 centímetros. Ele quer a área do tampo B. Então, a área do tampo B. como temos um retângulo, nós precisamos fazer a base vezes a altura, que é a fórmula da área do retângulo. Nesse caso, o x é 90. Se aqui no x nós temos 90, pegando 90 e retirando 40, 90 menos 40, nós vamos ter 50. Então, nós vamos ter base, que é 50 centímetros, vezes a altura, que é 30. 50 vezes 30, portanto, nós vamos ter, se 5 vezes 3 dá 15, seguido de dois zeros, nós vamos ter 150 centímetros quadrados, área em centímetros quadrados, alternativa correta e de exata. Show de bola? Está gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática para concursos da Banca Vunesp. Teoria completa, mais de 500 questões resolvidas em vídeo, provas anteriores e simulados exclusivos. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos voltar à correção. 23. De um rolo de fio com 22 metros de comprimento, foram cortados alguns pedaços para a realização de alguns serviços. A tabela a seguir mostra o número de pedaços cortados e o respectivo comprimento unitário. Após todos esses pedaços serem cortados, o comprimento de fio que restou no rolo foi. Nós sabemos que o rolo, ele possui 22 metros de comprimento. Qual foi o comprimento de fio que restou no rolo? Ora, eu preciso do comprimento utilizado até então, certo? Então, para calcular, isso é bem tranquilo. É só a gente multiplicar ali o número de pedaços pelo comprimento de um pedaço. Ele quer essa medida em metros. Então, já vamos passar tudo para metros. Aqui já está em metro. 90 centímetros, passando para metros, eu sei que o metro possui 100 centímetros. Então, de metro para centímetro, eu multiplico por 100 e o contrário, eu vou dividir por 100. 90 dividido por 100, nós vamos ter 0,9 metro. 50 agora dividido por 100, porque está em centímetros, dividindo também por 100, nós vamos ter 0,5 metro. Então, muito bem. Multiplicando o número de pedaços pelo comprimento de um pedaço, vamos ter em cada linha. Inicialmente, 2 vezes 1,3, temos 2,6 metros. Depois temos 5 vezes 0,9. 5 vezes 9 dá 45, então, aqui vai dar 4,5 metros. Depois temos 8 vezes 0,5. 8 vezes 5 dá 40, então, 8 vezes 0,5. Nós vamos ter 4. O total utilizado, nós vamos ter 6 mais 5 mais 0. 6 mais 5 temos 11, mais 0,11. Vai 1, embaixo de vírgula, 1 com 2 temos 3 com 4, 7 com 4,11. Então, nós utilizamos 11,1 metros até então. pegando agora 22 metros e diminuindo 11,1 metro. Para diminuir, vamos igualar a quantidade de casas decimais. Fazemos a diferença. 0 menos 1 não dá, pegamos emprestado. Esse aqui ficou valendo 10 e esse valendo 1. 10 menos 1 temos 9, vírgula embaixo de vírgula. 1 menos 1 é 0, 2 menos 1 temos 10. Portanto, a resposta, 10,9 metros. 10 metros e 90 centímetros também, sem problema nenhum, podemos colocar um 0 ali depois daquele 9. A alternativa correta, B, de boa questão. 24, a tabela a seguir mostra o número de ligações telefônicas recebidas por um escritório nos 5 dias de uma semana. Considerando-se o número de chamadas recebidas nesses 5 dias, na média, foram recebidas 29 chamadas por dia. O número de chamadas recebidas na segunda-feira superou o número de chamadas recebidas na sexta-feira em... Muito bem, precisamos do número de chamadas na segunda-feira, que é 2x, e vamos comparar com a sexta-feira, que é 28. Muito bem, é uma questão envolvendo média aritmética. Nós sabemos que a média que eu indico com x em uma barra é a soma das medidas a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Número de medidas. Muito bem, turma. Ele já disse que essa média é 29, certo? Nós temos naqueles 5 dias, foram recebidas 29 chamadas por dia na média. Então, eu tenho que igualar a 29. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 medidas referentes aos 5 dias da semana. Então, nós vamos dividir por 5. Fazendo a soma de todo mundo, nós vamos ter 2x com x, sempre faço letra com letra, certo? 2x com x, nós temos 3x. Lembre-se que aqui o x é a mesma coisa de 1x, né? Temos 2x mais 1x, 3x. Agora, fazemos número normal com número normal. Eu tenho 27 com 30 com 28. 27 com 30 com 28. Somando, nós temos 7 com 8 vai dar 15, vai 1. 1 com 2, 3 com 3, 6 com 2, 8. Vai dar 85. Muito bem. Agora, é só a gente multiplicar cruzado. Então, vamos ter 3x mais 85 que é igual a 29 vezes 5. Já efetuando, 5 vezes 9 dá 45, vai 4. 5 vezes 2 dá 10 com 4 dá 14. Então, nós temos 145. Resolvendo a equação, temos 3x será igual a 145. 85 está somando, ele passa subtraindo, então, vai ficar menos 85. Diminuindo, temos 5 menos 5, nós temos zero. 14 menos 8, nós temos 6. Então, vamos ter 60. 3x é igual a 60. Aliás, vou continuar aqui em cima. Então, vou ter x, 3 está multiplicando, passa, dividindo, 60 dividido por 3, nós temos 20. Já sei que o x vale 20, então, é só substituir. Então, ele quer que a gente compare a segunda como a sexta. Número de ligações da segunda-feira, nós temos 2x. Se o x é 20, temos 2 vezes 20, que é igual a 40. Se na sexta, nós temos 28, agora é só diminuir. 40 menos 28, nós vamos ter 12. portanto, temos 12 chamadas alternativa D de dedicação. Show de bola? 25. Uma pessoa dispõe de 1,2 metro de fita na cor vermelha e 90 centímetros de fita na cor verde. Essas fitas serão cortadas em pedaços, todos iguais e de maior comprimento possível, de modo que não ocorra sobra alguma. sabendo-se que cada pedaço de fita será utilizado para fechar um pacote de presente, então, é correto afirmar que o maior número de pacotes que poderão ser fechados com esses pedaços de fita será. Muito bem, nós vamos ter que cortar aquelas fitas em pedaços todos iguais e de maior comprimento possível. Ou seja, eu vou ter que dividir as fitas pelo máximo divisor comum, concorda comigo? Então, inicialmente, vamos calcular o MDC entre 90 centímetros e 1,2 metro. Nesse caso, número quebrado, a gente não calcula MDC de número quebrado, o número precisa ser inteiro. E fica fácil, é só a gente converter aquele comprimento em metro para centímetro. Nós sabemos que o metro possui 100 centímetros, 1,2 vezes 100, nós vamos ter 120 centímetros. Tudo bem? Calculando, portanto, o MDC entre 90 e 120, nós vamos encontrar o seguinte, 90 e 120, fazendo a fatoração, temos. Vale lembrar que para calcular o MDC, eu coloco os primos que dividem todos ao mesmo tempo. Começando, o 2 divide os dois, o 2, 90 por 2 dá 45, 120 por 2 dá 60. Se eu colocar o 2 agora, vai dividir apenas os 60. Então, como eu coloco primos que dividem todos ao mesmo tempo, vamos seguir. O número 3 divide todos, 3, dá para dividir 45 por 3, nós temos 15, 60 por 3, temos 20. E agora, nós vamos ter o 5, porque o 3 vai dividir apenas o 15. O 5 divide o 15, que dá 3, 20 dividido por 5, dá 4. E agora, nós temos o 3 e o 4, que são primos entre si, não tem divisores primos em comum. Posso parar por aqui para calcular o MDC. O MDC, portanto, é 2 vezes 3, que é 6, vezes 5, teremos 30. Concorda comigo? Se eu pegar 90 e dividir, nesse caso, o maior comprimento possível que divide os dois ao mesmo tempo, é o 30. Então, 90 dividido por 30, você já sabe, vai aparecer aqui, o resultado é 3. e pegando o 120 e dividindo por 30, que é o MDC, obviamente, nós vamos obter 4. Logo, nós teremos 3 pacotes de 30 centímetros, que a gente utilizou ali a fita na cor verde para obter esses pacotes, certo? Então, aqui são os pacotes que a gente utilizou na cor verde e fita na cor vermelha. Nós vamos ter 4 pacotes. E é claro, o comprimento de cada um desses pacotes é de 30 centímetros, né? Temos, portanto, 3 pacotes de fita na cor verde e 4 pacotes de fita na cor vermelha. Logo, o maior número de pacotes que ele solicitou só pode ser 3 mais 4 que é igual a 7. Alternativa C de ciência exata. Muito bem, turma, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e, é claro, confira também o nosso curso de matemática se você quer resolver mais questões da Vunesp comigo. Grande abraço e até a próxima! Tchau!